Tibianos e tibianas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, estava aqui saindo da hunt, né, e me preparar para a próxima. E eu sempre uso uma dica muito simples, que acelera o seu refil e diminui o seu tempo de refil. Beleza? Então, sejam bem-vindos a mais um Dicas Tibianas. E hoje a gente vai mostrar para vocês como você pode diminuir o seu tempo de refil. Muito simples, muito fácil. Eu sei que muita gente já sabe disso, porém sempre tem aquele que não sabe ainda. Então, se você está precisando de coins, rei dos coins, para você adquirir aí suas coins, usar na sua bucha. Aproveitar que tem uma double chegando aí, né, no dia 7, se eu não me engano, é no próximo fim de semana. Sem ser esse no próximo, para você, o Pyskill vai ter rápido e resto para você fazer charme também. Então, Tibia coins, rei dos coins, link na descrição. E para você baixar o seu lag e acabar com o seu lag, se você está jogando lagado, é muito simples. Exit lag, primeiro link, primeiro link não, link aí na descrição se é o primeiro ou não. Então, não sei, faz tempo que eu não mexo no CD, então, não sei se é o primeiro ou o segundo. Mas, enfim, está aí na descrição. E lembrando, na primeira compra, usando o link do canal, você ganha 20% de desconto. E é isso, galera, vamos lá. Eu estou aqui com uma GeoGeo, sei lá, me fala isso aqui, case, tá? O que eu vou fazer, basicamente? Eu vou depositar essa minha BP aqui e, basicamente, vou puxar outra. Aqui, numa, a gente tem 270 de cap, ou seja, essa BP está vazia. E aqui na outra, que a gente acabou de largar, tem 4.218 cap, ou seja, eu simplesmente deixei um loot. E já joguei outra, rapidinho, para você simplesmente pegar e ir para a hunt. Cliquei errado, open, new aba. Sempre coloque uma BP dentro da outra. Eu não gosto de deixar assim, igual está tudo espalhado. Porque fica mais fácil de controlar na hora da hunt, em qual BP que você está. Beleza? Aí, no meu caso aqui, eu pego as Red Plasma. Inclusive, está bem cara no meu mundo, né? Porque, crendo ou não, no mundo onde eu jogo, não estou reclamando, tá? Faz parte do jogo, mas tem gente aí que fica, né? Vamos dizer assim, fazendo o que quer no marketing. Quem pegou, pegou. Então, basicamente, a gente vai seguir. Vamos comprar o resto da supply. Já depositamos tudo, estamos com o cap inteiro. Primeiro, nunca esqueça de checar os seus, os seus, os seus, os seus o quê? Embuimentos. Tá? Porque, né? Se você checar na hunt sem embuimento, é meio complicado. Aqui, high trade, pega as outras potes. Eu sempre vou com 3 mil potes, ou seja, temos que comprar 800. Pegamos, compramos. Agora, nossa, já tinha visto 10kk ali, mas é umkk. Viajei. Enfim, vamos lá para a nossa hunt. E é isso, galera. Essa foi a dica aí para vocês. Dica bem rapidazinha. Não são todas as dicas que eu vou ficar falando muito. Essa dica muito simples aqui. Para você, simplesmente, acelerar o seu tempo de refil. E você não ficar meia hora lá no seu DP. Basicamente, colocando item por item, beleza? Depois, na hora de vender, aí fica até mais fácil, né? Porque já está tudo na BP. Se você tiver outro char para mandar as BPs, no caso, se você tiver blue de gin, mandar para o outro que tem green, ou tu pegar o do green e mandar para o outro que tem o blue para vender, fica até mais fácil para você, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Valeu, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário se você já é inscrito e deixe o seu like aí, porque o YouTube vai te recomendar o vídeo e também para outras pessoas. Tamo junto, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!